Olá, boa tarde! O Interior Acontece está no ar. Nomes do interior do estado estão participando da Bienal do Livro do Rio, que vai até domingo na capital. O Resendência Expedito Souza vai mediar uma roda de conversa, hoje à noite, sobre modelos de criação. A escritora Mônica Melanie, de Barra Mansa, está lançando o seu novo livro, O Sonho de Rosinha. E de Campos vem outros três autores, Carlos Eduardo Gonçalves Wecked, Ana Souza e Vicente Rangel. Cada um promovendo um título diferente. Estão abertas em Rio das Ostras as inscrições para dois cursos do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro. As novas vagas são de guitarra e violão para crianças a partir de 7 anos e técnica vocal para canto para pessoas a partir de 12 anos. Os interessados devem se cadastrar diretamente no local, na Praça José Pereira Câmara, no centro. Futebol. Fim de semana tem a quarta rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca Feminino. Amanhã, 3 da tarde, vamos ver aqui no nosso telão, se enfrentam os seguintes times. Tigres do Brasil e Serra Macaense, em Xerém. No domingo, 3 da tarde, tem Búzios e Pérolas Negras, líder do campeonato, lá na região dos Lagos. No masculino, tem Série C do Brasileirão, também em domingo, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba, 7 da noite, no estádio Raulino de Oliveira. Fim de papo nessa edição, mas a gente volta à noite no intervalo do Jornal do Rio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho